Arnaldo Taguacei continua aqui nesse movimento maravilhoso que é a nossa pré-candidatura da nossa companheira Rosilene Correia. E eu estou aqui com uma das grandes companheiras que é presidenta do PT do... Samambaia. Samambaia. Yolanda, nós temos ouvido muito, o Lula tem falado, olha, a prioridade número um é eleger Lula. E tem falado isso nos PT estaduais, municipais e para todo lado. Mas, o que você acha do pedido de Luiz Inácio Lula da Silva? Sim, com certeza, a prioridade no país hoje é a eleição do Lula. Mas não impede que todos os estados se organizem para ter um palanque para o Lula. E aqui no Distrito Federal, nós temos a Rosilene. Ok. Rosilene, o PT, você que é presidenta... Olha, Yolanda, você que é presidenta de uma das zonais, o PT está coeso, está unido. Nós hoje temos dois bons nomes, dois pré-candidatos. Hoje nós estamos na pré-candidatura da nossa companheira brava, Rosilene Correia. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso. Sim, eu acho que é importante falar, nós temos dois pré-candidatos e nós precisamos chegar a um consenso, Jeová. Claro. Nós, esse momento agora, eu defendo que é o momento de uma mulher, é o momento da política tocar o coração das pessoas. E nós devemos chegar a um consenso no PT para que não tenham prévias. E aí... Não, a prévia já descartou. Já descartou. Então pronto. Então vamos tentar um consenso com o companheiro Magela, com a companheira Rosilene. E esperar também a decisão do PT nacional. Do PT nacional. Isso mesmo. Mas com certeza nós vamos sair fortalecidos. Eu só sei votar no 13. Sim, sim. Eu também sou 13. Obrigada, presidente. Um abraço. Um abraço.